Bom dia, bom dia minha gente, já começando hoje com o Masterchef na cozinha, estou livre hoje do almoço Olha só, o milagre da cozinha de hoje Meu esposinho está aqui Deixa eu até mostrar ele bem aqui para vocês verem a beleza Mostar minha gente, tratando, preparando, tratando não, que foi eu que tratei né Ele está aqui fazendo corte e botando sal também daqui a pouco, que ele é bom de sal Num peixe minha gente, que foi pescado no tanque para ser a mistura de hoje Fala galera, bom dia E vocês vão ver aí minha gente, o que foi que aconteceu durante essa pescaria no canal de Alain, viu Por que? Não vou nem dizer a vocês minha gente, o que foi que rolou hoje para nós conseguir um peixe Deixa o vídeo aí no primeiro comentário Vou deixar o vídeo aqui fixado no primeiro comentário para vocês verem a situação que rolou hoje Para nós ter um peixe para comer Por que só um cara? Por que minha gente, só um peixe? Ele está ali tentando dividir em dois Quem já souber, já deixa o comentário aí também Por que só um peixe? Quem ainda não acompanhou o vídeo, está aqui no primeiro comentário fixado Então vão lá ver Vou estar aqui tentando fazer milagre, repartindo o pão Vocês vão entender, olha a jogada de sal dele Por isso que dá certo, já pega no suor do cotovelo E bate no peixe, por isso que é um sabor diferenciado Ave Maria do céu, não Vai ali ajeitar o peixe para a gente almoçar já, já E é isso minha gente, estou com as coisas aqui para mostrar a vocês que eu vi hoje Deixa eu logo mostrar Que eu estava durante e Alan estava pescando peixe Vou até pegar aqui, eu fui fazer outras coisas, me esqueci e deixei aqui Olha o que já temos por aqui minha gente Escapou e se salvou ainda Eu acho que ainda vai se salvar alguns Olha o solzão que está por aqui hoje, olha Diazão de sol Chega a estar quente, viu E olha o que foi que acabou de cair por aqui O primeiro maraco já colhido Depois De uma pandemia de largadas Olha, esse daqui caiu sadinho Minha gente, já dá Dois copos de suco E forte ainda, viu, porque os bichos são bons de polpa Olha, caiu um Já olhei para ver se tinha outro aqui Mas não tem não ainda Estão todos verdes ainda Ó Eu disse assim porque se salvou um Porque vários estão assim, ó Bem doentinhos Ó, esse daqui também, ó Depois da... Do acontecido aqui, né Vocês estão vendo que ele está bem destruído Bem feio Mas eu acho que ele vai conseguir Se recuperar Olha as folhas como estão estranhas, minha gente Sim, outra coisa que eu ia mostrar a vocês Já peguei aqui o maracujá Olha o que eu vi, minha gente Nesse cacho de banana aqui, ó Vocês acreditam que tem um ninho? Fizeram um ninho aqui, ó Vou levar o celular até lá Para vocês verem Tem até um ovinho Olha, minha gente Um não é dois, olha Dois ovinhos, minha gente Ali do passarinho Fez um ninho aqui Num cacho de banana, ó Estão vendo lá Aí ela não quer tirar o cacho de banana Diz que as bananas vão aprudecer aqui Mas ele não vai tirar até Fazer ali o esquema todinho Dos passarinhos nascer Voar para outro canto Aí está ali os ovos Só não sei de qual passarinho é Vou até perguntar a ele Deixa eu mostrar outra coisa boa, minha gente Que já está aqui crescendo cada dia mais Que são as goiaba Olha Elas estão bem grandinhas Não vejo a hora de crescer logo Porque eu amo goiaba de vez Adoro comer goiaba Uma delícia Aí tem bastante Já aqui no pé Olha Desveio Tem várias goiabinhas E é isso, minha gente Vou voltar ali para a cozinha Que eu estou preparando o almoço E ela não está preparando a mistura de hoje Aí depois eu tenho outras coisas para fazer aqui Que ontem eu saí e deixei para hoje Aí vou compartilhar com vocês O que eu vou fazer Ó, está se formando umas nuvezinhas de chuva Porque está muito quente hoje Estamos aqui na espera de Deus mandar um pouquinho de chuva também Para dar uma refrescada, minha gente Que está quente Amor, me diga sabe o que? Como é o nome daquele ninho que eu mostrei aqui para o pessoal? Ninho de sanhaço Ninho de sanhaço Que eu disse Pô, vaga Que tu vai deixar a banana apodecer Mas não vai tirar o cacho Até ele nascer Voar e tudo Ninguém tinha uma banana dali Enquanto aquele bichinho não produzir E crescer e ficar grande e ir embora Estou vendo aí, minha gente? É assim É assim Deixa eu cuidar aqui Já estamos mesa a bordo, minha gente Comendo o peixinho que meu esposo assou Não é mesa aposta, não Mesa aposta Mesa aposta Vem aí, galera Quem sabe é o povo A gente que arremata tudo Não sabe de nada Só de rasgar Ainda bem que o pessoal gosta de assistir a gente E outra Pelo amor de Deus A galera que assiste a gente Não precisa reclamar do sotaque E nem está corrigindo Não precisa corrigir Já corrigiu aqui as palavras Minha gente, eu sei as palavras certas Não precisa corrigir Mas eu falo assim Comendo as letras mesmo aqui Ó, quem quiser Quem não gostar do sotaque da gente Pode ficar à vontade Disse aí Nós não falamos palavrão com ninguém Nós não pregamos coisa ruim Nós não plantamos mal Aí uma pessoa reclama do sotaque, cara E outra coisa Nós não estamos falando Vocês não estão entendendo Porque você não entendeu E vai lá entender, cara Então não importa se eu estou comendo uma letra Se eu estou falando puxado Se eu estou falando errado O significado da palavra é o mesmo Que entenderam Então Então Entenderam Segue a gente aí Que é só um show de bola E a gente Deixa eu mostrar Como dando o assunto, né? Olha Almoçinho de hoje Bem basiquinho Delícia Arrozinho com cenoura E o peixinho assado Ou frito, né, amor? Que nós dizem assado Isso mesmo Mas o povo fala frito E tomatinha aqui que amor gosta Mô, sabe o que eu me lembrei agora Que nós estamos comendo? Hum? De avisar aqui o pessoal de Saloá também Que nos acompanha Que ainda não estão sabendo Que a pastelaria que sabor Está com delivery De novo em Saloá E sabe o que, amor? De uma coisa Que nos diazinhos Que você for resolver coisa em Saloá Que não for dia de feira Já dá para trazer pastelzinho Para a gente Porque eles fazem delivery Sempre está doido Pastelaria que sabor Um abraço, galera Da pastelaria que sabor Francisco é que gosta, né Mô, dos pastéis de lá também Vixe Maria Francisco fica doido Em breve nós aparece lá Qualquer dia Um abraço, galera Da pastelaria que sabor Muito obrigado pela força sempre Galera que assiste a gente Acompanhar a gente bastante Voltando para o delivery Vamos botar a pegada aí Vamos ligar para ele E encomendar o pastel, né Pastéis deliciosos E super recheados Vamos almoçar agora, né Que hoje nós temos É um peixinho Delícia também Chega e levanta Minha gente Agora Vou pegar a minha esposa aqui Para fazer minha vassoura Fazer não, né Amarrá-la Olha Você vai botar só a tripinha essa Aí vou ajeitar aqui Uma vassoura Para eu pegar agora No batente Dando uma limpada Aqui nessa região Que eu disse a vocês Que eu queria limpar E deixar esse lado todinho Assim, bem varrido Para manter Sempre ele varrido E limpo Para não estar juntando folha Nem nada Juntar as folhas As outras coisas Nessa parte aqui de baixo Que é terreno para plantar a mesma coisa Aí as folhas Aí as folhas já adubam a terra E olha E olha quem estava perguntando por eles Estão aqui Olha Os bichos onde estão Os sonhos Olha Vocês deixaram as bananas apodrecer Tinha um monte de banana ali E vocês não apareceram esses dias Pois já estão tudo podre Tá me escutando? É você mesmo Olha minha gente Os sonhos Vocês estavam perguntando Pelos sonhos Estão aqui Tem dia que eles vêm Tem dia que estão em outras casas Olha Olha Vocês querem mandar Quer nada? Olha o Otá que chegou Pega o pneu Gabonetinho E o rostinho deles Olha Bicho danado Come Toda vez que eles voltam Eles voltam meio assustadinho Aí vem aqui O pessoal mal trata ele Tem gente que joga pedra nele Aí eles ficam com medinho Porque tem gente que diz Que eles invadiam a casa e tudo Já vem outro lá na frente Mas aqui eles nunca invadiram Nossa casa não Eita amor Tem um ali no pé de acerola Chega pra cá menino Olha Vai chegando Chegando Aí vai e come Vai comer Vai Olha o novinho Cara Que lindo Agora é bonitinho O rostinho deles Lá em cima galera Olha o novinho Olha Essa é a carinha dele Porque ele é fêmea Olha amor Aquele ali Ele já tem uma cara de velho Aquele que tá vindo lá Olha Dá pra ver a aparência Que eles são mais velhos Que os outros Vai menino Comer Ele só quer banana Parece Ou já estão de rabo cheio Sim amor Bora fazer minha Minha vassoura Cuida Cuida Olha minha gente Outra coisa que eu ia dizer A vocês Que eu ia fazer É aqui Espia como tá recheado De acerola Minha gente Nem eu vou dar conta De catar isso tudo Porque tem demais 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 Olha o tanto que tá De acerola no pé Espia só Maria Se for congelar Dá um balde Muita acerola Tem muita Muita Eu vou catar Vamos voltar ali Tá derrubando Um enxu É menina Eu vou catar Minha gente Mas vou aproveitar Que ali ainda tá sombra Pra ajeitar Logo Ali o terreno Pra depois que o sol Baixar um pouquinho Aqui Eu vim catar Essas acerolas Que elas ficam se perdendo Que vai cair Né no chão De tão madura Vou voltar ali Derrubando É um enxu Vai da onde Eita Eita Ele pesou Ah ele pesou Porque tá com um filhote Nas costas Olha Olha minha gente Esse tá com um filhote Nas costas Agora é bonitíssimo Viu o tamanho desse Nas costas Correu Olha Eita Pegou o outro No braço É porque ele não Fica pertinho Minha gente Olha Tá a mãe E os dois filhotes Ela puxou um Botou nas costas E já vinha com Nas costas Subiu pra ali Olha Vixe Maria Quem encheu agora Um aqui no chão Comendo a manga O outro aqui Espiando O outro ali Curiando Olha Como aqui O outro aqui Olha É da tradeu E os outros Estão tudo lá em cima Os filhotinhos Com a mãe Olha o rostinho dele Bem ali Esse filhotinho Esse é filhotinho Que veio Nas costas Da mãe Olha Vassoura Prontinha Que meu maridinho Aprontou Prontinha pra voar Pegue Hoje pode se subir nela Meu filho Não É você Morde que tu me ama Você diz pro povo Se você varrear Ele todinho É o que? Não Aí é chantagem Amor é uma coisa Agora Ser idiota É outra Me dê Que eu vou cuidar Pega pra voar Galera Eu escutei uma explosão Quando eu li Pegando fogo Deve ter sido Algum Algum Rexona Que explodiu No fogo Olha a fumaça Causada Por esta pessoa Aqui Olha a bagaceira Que ela está fazendo Vixe Você está gerando Fumaça E fazendo Poeira Estou tirando Só o grosso Ali Deixei a folha Para o dia Porque já serve De estudo Eita Agora Aí é inteligente Meu Deus do céu Tinha muita coisa Muita bagunça De folha Ali em cima Debaixo da caixa E esses cantai Arrastei tudo E E jogou ali Queimou Perto do meu Escoqueiro de novo Já queimou Meus coqueiros Aí vai jogar Isso para lá De novo Não Esses eu vou jogar Ali mesmo Na terra Ah sim Pronto Eu vou embora Tem que ir lá No Francisco Levar umas coisas Para ele Mas não queime mais Aí eu tenho aquele lado Ali Eu vou juntar Eu acho que eu vou pegar Esses estromos E jogar para lá Ali As árvores As árvores E ela deixa aqueles tijolos Ao redor Só assim As galinhas Não trazem para cá De novo Isso Eita Minha esposa Inteligente A manga É não É o saguí pulando Eu preciso Que eu cair Vixe Maria Eu estou fedendo Uma fumaça pura Só que a minha cara Está ardendo Mulher trabalhadeira Você está doidinha Mulher trabalhada Minha gente, finalmente consegui finalizar Ainda bem Porque se fosse demorar mais uns 5 minutos Eu não aguentava mais não Olha a minha cara, chega eu tô vermelha A mão grudenta Ui, cansei Não consegui deixar Concluir o serviço como eu queria Ai, minhas costas Já botou pra doer Chega a suer os cabelos Não consegui deixar 100% como eu queria Mas deixei 50% Minha gente, pelo menos ficou ótimo Olha a minha cor, minha gente Olha a cor dos meus pés Acertei nossa Vixe, Maria, a cor da minha correia Da chinela Não, minha gente Isso não é pé de gente Eita, olha A cor dos meus pés Mostrar a realidade aqui a você, né Já são lindos E olha como tá lindo Meu Deus do céu Tô num grude só Tomar um banho agora pra tirar esse grude, minha gente Porque foi rojão Nem filmei pra vocês Porque eu não queria me empaiar não Eu queria limpar aqui mesmo Mas vocês viram aí um pouquinho do que eu tava fazendo Aí comecei assim Ó, comecei trazendo Todas as folhas, o lixo Tinha um saco de cimento Que os homens tão fazendo ali O calçamento Aí tava descendo tudo pra cá Aí tirei também Vim descendo com todo o lixo aqui Puxando no rastelo Aí depois passei a vassoura Limpei também aqui, ó Essa lateral aqui Descendo pra caixa E pro pé de manga E aqui onde eu queria deixar bem limpinho E os planos que eu tava fazendo De deixar as folhagens só nas árvores Não deu pra concluir 100% Mas ó como já ficou Show, minha gente Puxei com o rastelo E saque todinho Até os troncos Porque só assim mantém mais um pouquinho E não se espalha tanto aqui E sujando tanto o terreiro, né Aí coloquei esses tijolos lá aqui Ó, aí quando for chovendo e tudo Já é bom que vai adubando mais ainda Aqui a raiz E quando tiver muita folha Por aqui Ó como já ficou limpinho E foi que já caiu, viu Folha, mas tava bem varredinho Aí já dá outra vida, né Aí tirei bastante, ó E fiz esse circulozinho Só coloquei mesmo aqui Só pra manter um pouquinho Aqui eu puxei também com o rastelo Deixei esses cajus que tava no chão aqui, ó Pra depois eu vim tirar as castanhas Pra depois juntar pra assar Tem mais uns cajuzinhos aqui no pé Aí minha gente, aqui ó Não deu pra manter 100% limpo Que eu queria deixar bem varridinho Bem varridinho mesmo Porque eu não aguentei mais não Fazer o serviço Aí aqui tá essa baguncinha ainda Porque só quando for usar mesmo esses tijolos Essas coisas Esses pedaços de cerâmica Que eu queria fazer Uma mesa de cimento Aqui debaixo do pé de árvore E colocar esses pedaços de cerâmica também Aí só quando for fazer o serviço Pra usar e deixar ali mais organizado Aí ficou assim, ó Pelo menos já mantém aqui um pouquinho Mais limpo E organizado, ó Como vocês podem ver E ó, como tá o céu Minha gente, tá começando Dar umas pingadeirinhas de chuva Provavelmente deu uma chuvinha Agora na parte da tarde Tá querendo chover já E é isso, minha gente Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Do meu serviço de limpeza de hoje E é isso Deixem aí o like Até o próximo vídeo Um beijão Fiquem com Deus